Ó, Deus vê esses aí, ó, ele vê Vamos seguir em frente, aqui não tem nada, já falei, eu queria que tivesse Hum, aqui, tá conversando, leve o 2 Aqui não é, deve ser aqui, ó, vem aqui, ó Vem o meu personagem Vamos matar isso aqui Isso aqui é AI Isso aqui é ágil Isso aqui é ágil Vamos ver, inventaram O mapinha Pegar esses discos aqui, ó Pegar mais aqui É, igualzinho Resident Evil Requirei de Mais disco aqui, ó Tô com pouco life Tem que vasculhar tudo Vamos ver o computador Deixa o computador pra lá Não quer saber do computador, não Por aqui, ó Abriu o portal Sobe a escadinha Ela subiu a escada Agora Vamos ver essa porta aqui Tá fechada Vamos ver o inventário Vamos ver o inventário Só tem um item Só tem um item Só tem um item Vamos ver aqui 6 minutos 6 minutos Gameplay Olha o pariu Desse bicho Vamos pegar esses bicho Vamos pegar isso aqui Vamos ver o inventário Vamos ver o inventário Não acredito Vamos pegar o cd Vamos ver o cd Vamos ver essa planta aqui Não, essa planta não dá pra pegar nada não Vamos, vamos lá Vamos ver Essa porta aqui Não, quer saber aqui não Quer saber Por aqui, ó Não, vamos Nessa porta aqui Não, não dá pra abrir Aqui eu já vim Tá fechada Adorn Já vim por aqui Vamos mais por aqui, ó É por aqui, ó Tá fechada Mais outro banheiro Vamos aqui, ó Vamos por aqui, ó Ah, sim É um disquinho Vamos no masculino Drinque Drinque é energia É... É sangue Vou parar o vídeo Depois eu volto Tá fechado E aí E aí Obrigado.